O tempo passa sem pensar E é tão difícil me inventar Como antes Eu tive medo, eu fiz escolhas Que me levaram a algum lugar Viajante É bom molhar o pé na areia e andar Lembrar o que meu pai ensinava Que se eu correr eu posso me machucar Ou não, ou não E outra vez eu vou Desafiando o meu viver Imaginei quem sou E fiz o que meu coração Mandou E se era tudo ilusão Não sei Se deu certo ou não Talvez Por que não Por que não Só sei que quanto mais eu sei Um pouco que sei E devo saber Eu não sei nada O tempo faz a gente crescer E a vida leva a gente a dizer Saudade de casa Mas hoje eu vou molhar o pé na areia e andar Lembrar o pé na areia e andar Lembrar o que meu pai ensinava Lembrar o que meu pai ensinava Que se eu correr eu posso me machucar Ou não Ou não Ou não E outra vez eu vou Desafiando o meu viver Talvez Imaginei Imaginei quem sou E fiz o que meu coração Mandou Isso era tudo ilusão Não sei E se deu certo ou não Talvez Talvez Por que não Por que não Legenda Adriana Zanotto